Senhoras e senhores, saltações! Aqui que eu vos falo, Leandertão. Falamos direto da BR-163, no trecho de Sinop, Cuiabá, no meio da estrada. E vamos começar mais um dirigindo e filosofando o momento de pensamento, de reflexão deste canal de evangelismo do canal BDA 4x4. E o tema de hoje, nada mais propício do que por que o Netão não é de esquerda? Por que eu não sou de esquerda? Primeira coisa, o que é esquerda é contra o agronegócio. Olha o que nós temos aqui, um mar de milho em volta da gente. Ali, se eu der um 360 graus aqui, pra lá, olha lá, do outro lado, pra lá, pra lá, onde você olha um mar de milho. Vocês conseguem entender, imaginar o tamanho da riqueza que tem em volta aqui? Nesse pequeno trecho que eu estou parado aqui, eu parei aqui pra gente começar o vídeo, esticar as pernas, enfim. Isso. Esse é um dos, das causas, uma das causas, dos motivos que eu não sou de esquerda. Vou falar de vários outros. Vou falar do principal deles, que é o pessoal da concessionária. Tá vindo aqui, ó. Será que eles estão preocupados comigo? Olha lá. E o outro, o outro principal, pra mim, é que eles são contra Israel. Quando você é contra Israel, meu amigo, aí não tem jeito, beleza? Aí não tem jeito. Tranquilo? O rapaz parou aqui. Acabou de parar aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos ver quem vai ficar. Tranquilo. Tudo certo aqui. Tudo certo. Obrigado, hein? Olha lá. Só parou aqui pra dar assistência aí, essas coisas. Eu tô parado aqui, o quê? Nem cinco minutos, hein? Dez minutos. Cinco minutos, no máximo, pararam aqui pra assistência. Pedágio tem suas vantagens. Pedágio tem suas vantagens, né? Essa aí é uma delas. Se é bom, eu falo. Se é ruim, eu falo também. Essa aqui é uma delas. A gente não concorda ser pedagiado a rodovia ser mão única e lugares esburacados e sem estacionamento, que é o caso desse trecho aqui não tem o estacionamento beirando a rodovia, certo? Não tem. Mas parabéns. Pararam pra dar assistência aqui agora. Falta 10 por isso. Tranquilo, senhoras e senhores? Falta aqui, ó. Lavoura do milho aqui. Olha lá. E alguém se conta isso. porque polui. O pé de milho não faz fotossíntese também? O pé de milho, o pé de soja, o pé de algodão, cana, eles não fazem fotossíntese. Essas plantas não fazem fotossíntese. Eles não trocam o dióxido de carbono produzido pelas máquinas agrícolas. Claro que troca, gente. Claro que troca. É muita narrativa. As ideias não correspondem aos fatos. Essa é a grande realidade. As ideias de esquerda não correspondem aos fatos. não correspondem à realidade. Tranquilo? Olha quem está de frente comigo aqui. Olhando pra mim. Imponente. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá. Toma água. Toma água. Toma um Red Bull. Um suco. A bolsa companheira de viagens. Beleza? Vamos começar agora, senhoras e senhores. Lá na frente, a gente começa a falar. A gente começa a refletir. A pensar sobre esse tema lá na estrada, em primeira pessoa. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos falar a verdade, meus senhores e senhores. Olha essa riqueza que eu estou passando aqui do lado. Às vezes a pessoa pergunta, quanto tempo você leva para chegar em Cuiabá? Eu falo 5, 6, 7 horas. Patinou ali naquela lama ali. Mas tração integral, né? Vai embora. Sentindo de uma patinada ali. E soltou a fumaça dos freios. E já fazia tempo que eu estava... É que vocês não viram aqui no retrovisor. E fazia tempo que eu estava parado ali já. Fiquei uns 10 minutos parado ali. Que coisa, hein? Aqui, eu vou operando aqui, para a gente ver se... Essa lavoura de milho. Olha a altura do milho. Olha o barrão aqui. Já fez barulho aí. Então, rapaz, qual a justificativa? Naquele filme que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que aí essas frases vão moldando, vão instalando aplicativos também do coletivo, da massa, do coletivo, entendeu? Da multidão. Aquele filme Interestelar, que ele disse assim, num determinado momento do filme, ele falou assim, ele sacrificou a humanidade para salvar a espécie. Como? Peraí. Qual que é lógico de você sacrificar o todo para salvar a espécie? Matei todos os peixinhos dourados para salvar a espécie do peixinho dourado. Que tipo de argumentação estúpida é essa? Dúbia. Então, gente, a gente vê que esse tipo de situação, e esse tipo de frase vai... as pessoas vão acreditando, entendeu? E aí você vê isso aqui, olha há quanto tempo eu estou dirigindo aqui, e a pessoa conta isso aqui com um discurso, com um discurso de ecoterrorista, cara. Como eu falei, as ideias não correspondem aos fatos, senhoras e senhores. Então, a gente vai vai olhando a vida. Você tem que ter um mínimo de discernimento para as pessoas não te ludibriarem, não é mesmo? Você tem que ter um discernimento. Olha lá, mais uma poça d'água ali. Vamos ver? Vamos ver aqui se vai sair fumaça de novo, olha. Dessa vez não saiu não. Bel, talvez... impressionante. Então, quando eu bater o pneu ali, isso é aquela fumaça branca de resfriamento, Zé? Eu falei, rapaz, caramba! E por isso que o de freio em pena, né? Tem mais uma ali, e aquela ali, hein? Agora eu estou na dúvida se eu passo dentro dela, senhores. Será que eu passo dentro dela? Ou eu passo por fora ali? Hã? E se eu atolar aqui... Eu não... Será que eu vou atolar? Vamos ver? Tração integral. Você sente a caminhonete patinando, ó, ó. Você sente ela patinando. E vai só aumentando as poças d'água. Mais uma ali. Vamos voltar para a BR. Tá bom de aventura por este dirigido e filosofando já começar assim? Olha lá. Tá bom, né? Tá bom de aventura? Sensacional. Então, vamos embora. Vamos com essa primeira parte aqui. Fazendo essa... Essa... Margeando essa lavoura de milho que não acabava mais. Vai longe ainda. Certo? E passando nessas poças d'água daí. Sentindo a caminhonete rua. Ó, acabava aqui a estrada também, ó. Já estava pertinho de vir para asfalto. E se quer seguir um pouco para lá. Mas tá bom, né? Senão também não rende a viagem. E as pessoas falam, Netão, por que que não rende a viagem? Porque eu vou fazendo isso aí que vocês estão vendo, ó. Daqui a pouco a gente continua no raciocínio. Vamos lá. Espero que fique relaxante este dirigindo e filosofando MT-010 ligando Rosara, Cuiabá. Cuiabá, 98 quilômetros. Vamos começar aqui, ó. Saída um meia três. Porque lá o movimento é muito grande, né, senhoras e senhores? Então vamos aqui pela MT-010 pensando sobre esse assunto que eu propus para nós. Essa provocação que eu fiz com você. Eu sei que tem escritores de esquerda. Sei disso. Eu sei. Mas você já parou pensar que o discurso da esquerda é sempre vazio? E muito hipócrita? E muito oportunista? E muito volátil? Muda de acordo com a situação desde que isso favoreça? Mas no vídeo de sábado passado, no vídeo de sábado passado não, num vídeo de sábado eu já dei uma introdução e eu falei assim. Eu não sou de esquerda porque a esquerda só propõe a minha solução através da mudança do outro. Vou repetir. A esquerda, qual que é a proposta de solução da esquerda? É a minha solução, a solução dos meus problemas pela mudança da outra pessoa. Pela mudança do comportamento do outro. Isso nunca será assim. As verdadeiras mudanças acontecem dentro de nós. Esse nome esquerda e direita, sabe de onde saiu? Lá na época da Revolução Francesa, sentaram na frente de um governante e colocaram o governante sentado na cabeceira de uma mesa e à direita desse governante, os conservadores e à esquerda, os progressistas, as pessoas que queriam mudar. E desde então, se transformou em esquerda e direita. E hoje o que temos é isso aí que a gente vê. Uma pauta esquerdista que destrói tudo aquilo que é relacionado a Deus através da mudança do outro. Todas as minorias que a esquerda defende, ela defende através da mudança do outro. Vamos falar aqui dos principais temas, dos principais temas defendidos pela esquerda. Vamos começar por um que está enchendo o saco, está torrando o saco, que é os veganos. O vegano, ele quer porque quer que você passe a comer capim junto com ele porque o peito do boi fura a camada de ozônio. Mas espera aí. Pede quando isso é verdade. Então você quer dizer então que Deus, você já parou para pensar que sentir a ciência é uma deusa concorrente ao Deus Criador? Você já parou para pensar isso? Se for científico, se falar que a ciência comprova, se fala, pronto, já está valendo mais do que a palavra de Deus. Você acha realmente que Deus não sabia que boi iria soltar suas flatulências, das quais iria ter os gases que a compõem e poderia agredir a natureza? Claro que não, gente. Eu não acredito nisso. Isso é uma falácia argumentativa. Aí você vê as propostas deles. A última proposta que eu vi agora é comer carne de cobra. Carne de pitom. Porque lá na Nova Zelândia, lá na Tailândia, existe criame de carne de cobra e a cobra ela pode ficar de jejum muito tempo e são poucas gramas de comida para ela produzir tantos quilos de carne. Olha só, gente. Carne de cobra. Já estão com essa proposta já. Comer insetos aí já existe. Isso há algum tempo já. água tirada de fezes. O Bill Gates fez a máquina dele. E aí, água tirada de fezes. Tudo por uma pauta pseudo-vegano-ecológica. Que o veganismo nada mais é do que um braço do ecoterrorismo ao qual vivemos, né? Mas depois, em breve, falaremos do ecoterrorismo. Vamos falar dos veganos agora. Um dia eu vi uma dessas filhas, dessas celebridades inúteis da TV brasileira falando sobre porque era vegana. E ela disse que a comida vegana é a partir a partir da vida. E a alimentação animal é a partir da morte. A morte do animalzinho. Mas espera aí. Espera lá. Uma planta não é um ser vivo? Uma planta não é um ser vivo? Então, pronto. Então, ser vegano também é a alimentação a partir da morte. A planta, na questão. Então, quando você para pra olhar essas pessoas falando essas coisas, gente, é aquilo que eu falo pra vocês. As ideias não correspondem aos fatos. É sempre a solução dos meus problemas através da tua mudança. Isso não existe, gente. Então, a pauta vegana vem enchendo o saco, combatendo a nossa picanha, a nossa sagrada picanha do domingo. Eu sei que você lembrou de uma picanha minha abóbora da vida agora. Não vamos falar de... Vamos falar da pauta de esquerda. Por que eu não sou de esquerda? Então, começando já pelo veganismo. Passando, vamos pular logo aqui pro ecoterrorismo. Como você pode... É, é, ecoterrorismo. De ecologia com terrorismo. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade. Hoje em dia, 80 caminhões de hoje equivalem a um caminhão da década de 80 no quesito poluição. Com tanto sistema de EGR, ALA 32, filtros especiais, combustíveis do futuro, como eu estou falando agora, esse planeta ainda está aquecendo. E mais, então quer dizer que Deus, quando criou esse planeta, ele não consegue controlar a temperatura do planeta. É isso? Então quer dizer que o criador do céu e da terra não consegue manter essa temperatura desse planeta nas condições ideais. é isso? Ou você acredita em Deus ou você acredita na mídia. Mas, na minha opinião, a regra é clara. Se a mídia diz que é certo, é porque é errado. E se a mídia diz que é errado, é porque é certo. Pronto. É só você ir do contrário da Bíblia e que tudo vai dar certo na sua vida. Somente assim. É impressionante como eles apoiam o que é errado. E como eles colocam aqueles comentaristas, pseudo-especialistas em assuntos, para falar entenda como o aumento da gasolina é benefício para você. Poxa vida. É cada uma que você é obrigado a ouvir. Aí vocês estão vendo? Começou uma chuva fina aqui, uma chuva alviçareira. Olha isso. Espero que fique relaxante esse guiribe filosofando. Olha lá. Bom, espero que o áudio também fique muito bom, né? Espero que o áudio fique bom. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Então, hoje em dia nós temos aí uma verdadeira pauta, um ecoterrorismo, cara. Um ecoterrorismo. Todo mundo se lembra daquele daquela criatura estranha lá chamada Greta Thunberg. Que fez um discurso a criança de 11 anos. Gente, eu vou falar para vocês o seguinte aqui, combatentes. Na minha opinião, tudo que vem da mídia para mim é falsa. Aquela Greta Thunberg lá, primeiro é homem, não é mulher. Segundo é um anão. É uma pessoa com nanismo e deve ter seus 30, 40 anos e aquela aparência de criança. que existem pessoas com essa doença. Porque não tem como, na mesma época que ela fez aquele discurso lá nas Nações Unidas, aqui em Sinop pintaram um viaduto com a cara dela aqui, na mesmíssima semana. É óbvio que existe uma agenda, uma pauta obedecida a nível global. Ou será que algum empecil de Sinop já era fã da Greta Thunberg? Ou, no melhor das hipóteses, já veio a ordem de cima pra apoiar ela? Deu o maior bafafá aqui, deu o maior polêmica, por quê? Porque Sinop é uma cidade que começou com o extrativismo vegetal. Aí como é que você consegue apoiar uma suposta ambientalista mirim numa cidade como essa? E mais, aqui Sinop é um polo do agronegócio. como poderia você apoiar uma pessoa como essa? Jamais! Jamais! Então a gente percebe que existe uma agenda empurrada de goela abaixo para o povo comum, principalmente o cristão conservador. Eles têm um medo do cristão. É impressionante como a esquerda, o movimento de esquerda tem um medo do cristão. ainda falando de de meio ambiente, de ecologia, de preservação ambiental, que eu apoio, tá? Eu não sou contra. Tem que, tem sim que ter todos os os cuidados, as precauções com o meio ambiente, com poluição. Tem sim que ter, isso aí é óbvio. Não sou contra isso. Eu tô falando da hipocrisia da esquerda. Qual a hipocrisia? Ano passado, Manaus ficou debaixo de fumaça. Incêndio, poeira. Cadê os ambientalistas que foram lá dar um apoio? Ninguém foi lá dar apoio? Por quê? Como assim? Agora, não sei se eu gravo aqui o dirigir filosofando ou gravo essa chuva dirigindo numa camionete pra pôr no YouTube como vídeo pra você dormir com barulho de chuva. O que vocês acham? Será que vai ficar legal? Ah, não vai não. Acabou a chuva já. Na estrada já acabou a chuva. Por isso que eu sempre digo nunca para quando você tá viajando não para na chuva. Se você tivesse parado ali pra esperar ela passar e se ela ficar ali a tarde inteira naquele ponto ali aqui já acabou a chuva. Então, aborta essa missão de gravar um vídeo relaxante barulho de chuva. Vamos lá, senhoras e senhores. Cadê esse povo? Cadê a Greta que não foi lá em Manaus? Cadê a Marina Silva que é de lá? Que é da região lá norte? Cadê esse povo que não cuidou? Sem falar que segundo a própria mídia, certo? Você não falou que ela é o contrário? Rapaz, quando a mídia fala um número contra eles mesmos é porque é bem maior que aquilo. Por exemplo, segundo a própria mídia podre temos agora aí recorde de desmatamento e queimada. Aí eles falam os números lá em hectares e tudo. Eu acho que justamente isso. Quando eles chegam de noticiar isso uma pauta como essa é porque o número é bem maior do que eles noticiaram. Então a gente vê uma hipocrisia demais, rapaz. É impressionante. Outra coisa, por que não sou de esquerda? Todo esquerdista apoia ideologia de gênero. Isso pra mim é um dos maiores absurdos que eu já vi na face da Terra. A ideologia de gênero é um dos maiores absurdos que eu vi na face da Terra. Tem um cirurgião lá da Coreia, Coreia do Sul, que ele é especialista em mudança de sexo. Aí aquelas aquelas bandas coreanas lá de musiquinha de jovem tem uma determinada banda lá que tem um vocalista que é homem virou mulher enfim, aquela coisa toda que ninguém consegue entender exatamente como é que funciona isso. E aí ele fala bem assim ele disse assim eu corrijo os erros de Deus. Eu vou repetir. Um cirurgião plástico especialista em mudança de sexo afirmou com todas as letras que ele corrige os erros de Deus. Ou seja, as pessoas que Deus errou designando elas com sexo que elas não correspondem à pessoa. Olha que absurdo. Se você é de esquerda você apoia isso. Se você não apoia não vem falar que é só um um lado da esquerda que apoia que você... Não. Então vai estudar o seu movimento. Vai estudar, vai ver não, essa parte eu não apoio não sei o que. A gente não chega nem no aborto, hein? Então eles colocam goela abaixo a ideologia de gênero pra grande população pra grande massa como se fosse uma nó um terceiro sexo. Só que a partir da ideologia de gênero tem agora transidade agora. Tem as pessoas que não se identificam com a idade que possuem. Então um cidadão aí que é tem 64 anos mas se identifica como uma garotinha de 8. Olha que coisa ridícula a imagem dele. Agora tem o transespécie. As pessoas que são seres humanos mas se identificam com cachorro gato vaca e assim vai. Não tem limite porque todo dia todo dia vai surgir uma algum tipo de pessoa não satisfeita com a sua condição biológica de idade sexual enfim agora existe o trans negro também deve ser piada só pode que a pessoa que é branca não aceita negro mas não às vezes não é porque o povo da esquerda falou assim que não é porque uma mulher tem vagina não é porque uma pessoa tem vagina que ela é mulher meu Deus do céu que loucura é essa? não é porque uma mulher tem vagina que ela é mulher como assim? que absurdo pessoas escutam isso e ficam dormindo com esse barulho como diz o poeta dormem com esse barulho dormem com esse barulho e vão e vão se explicando para os maiores absurdos do mundo agora mesmo no dia dia das mulheres agora esse passado agora oito de março outra data nojenta nojenta não pela homenagem às mulheres nojenta porque a esquerda transformou ela num nojo no sentido qual sentido? de deturpar totalmente a data virou uma data feminista uma data para celebrar ideologia de gênero lá numa escola em contagem em Minas Gerais colocaram um homem barbado com vestido para fazer um discurso no dia das mulheres falando para crianças que o seu corpo não te define o que? protagonizou uma cena deplorável convidando um homem barbado com vestimentas femininas para representar uma mulher para crianças de 10 a 12 anos e dizendo que a sua casa e a sua carne não te define como? não te define a sua carne não te define não te define a sua carne não te define não te define a sua carne não te define é lamentável você acha realmente que esse povo tem algum compromisso com a verdade? você acha realmente que essa galera tem algum compromisso com a verdade? pensa comigo escuta ele falando aí o cidadão lá não te define a sua carne não te define não te define a sua carne não te define não te define a sua carne não te define é lamentável aí você manda sua criança para a escola para ouvir isso? o que você acha que vai se transformar essas crianças no futuro? qual será o futuro dessas crianças? com esse pensamento com essas mentiras repetidas dentro da mente delas então o dia da mulher é todo dia o dia da mulher se você é casado o dia da mulher é todo dia eu sempre digo o seguinte eu prefiro mil vezes um tratamento respeitoso cordial de amor submissão todo dia do que um dia do ano mandar mensagem mandar buquê ó parabéns pelo seu dia e o resto do ano briga e falta de respeito então eu prefiro eu troco pra mim eu abandono qualquer tipo de data se o restante do ano não corresponder com todo aquele sentimento que está sendo colocado pra fora ali que está sendo manifesto ali sem a gente saber se é verdade o que adianta a pessoa num dia do ano vir com um monte de discurso de amor de homenagens e do resto do ano se tratar mal você queria algo assim? então a ideologia dizendo é das piores pautas esquerdistas a pior uma das piores na engatado com ela tem o feminismo eles querem colocar o homem como um estuprador pelo amor pelo amor de Deus gente quantos existem quantos vídeos na internet de homem vendo homem de verdade homem com H maiúsculo que honra o saco que tem e tem os cabas safados que nasceram só com o que não honra nem o nome de homem batendo em mulher os caras avançam e defendem a mulher e rufam o cara o covarde e em mulher você não bate nem com a flor e rufam o cara vários vídeos desse aí na internet a gente já viu já e as pessoas querem colar no homem a pecha de estuprador que absurdo cara uma vez uma esquerdista falou assim olha a frase que ela falou só uma mulher sabe a tranquilidade que ela sente quando está na rua e vê que do outro lado vem outra mulher pelo amor de Deus gente que absurdo é esse aí eu pergunto pra você você acha que crianças moças adolescentes ouvindo isso vão crescer como você acha que vai ter respeito pelo marido respeito pelo marido gente que o homem seja um homem honrado eu sei que existem cidadãos que não merecem nem o nome como eu acabei de falar nem a alcunha de homem mas a grande maioria como eu sempre falo pra vocês cito de pareto 80-20 80% dos homens e das mulheres são pessoas direitas pessoas que merecem todo o respeito e consideração então não é por causa de 20% que tem mais destaque na mídia que você precisa criar uma regra uma regra escrota agora você imagina essa frase dita da seguinte maneira só um branco sabe a tranquilidade que sente quando olha do outro lado quando vê outro branco se um branco falasse isso ou um homem falasse isso ou um índio ou qualquer outro tipo de situação então eles são eles são eles sentem ser racistas eles sim são intolerantes a intolerância dos tolerantes eles mesmos se declaram progressistas então cuidado toda vez que você vê o nome progressista gente não é de progresso não é de ordem e progresso na nossa bandeira não é de pauta anticonservadora então cuidado cuidado com esse feminismo doentio aí que faz com que as mulheres saiam é onde eu vi um cara que ele se lascou na 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 própria cerimônia de casamento dele o padre falando que a mulher tinha que ser submissa e a mulher interrompeu o padre e falou que não ia ser submissa esse se lascou coitado gente submissão não é humilhação submissão é uma missão ó submissão existe a missão do casal e o homem tem a missão dele de prover a casa a mulher tem a submissão de ajudar nessa nessa provisão da casa da administração estão invertendo esses papéis estão tirando a mulher de dentro de casa nesse momento o capitalismo tem culpa também eu não sou anticapitalista na verdade eu sou o capitalismo tem culpa porque o capitalismo pela pela ostentação da produção que todo mundo tem que produzir produtos e serviços tirou a mulher de dentro de casa também para que ela possa produzir e ajudar o homem na provisão de casa e aí nós temos esse problema aí das mulheres estarem fora de casa para ir para o mercado de trabalho em busca de carreiras que supostamente estarem em alguma satisfação será mesmo que carreira profissional vai trazer a satisfação para a mulher e quantas mulheres abriram mão da maternidade para essas tais carreiras e hoje estão amarguradas sozinhas um dia eu li uma matéria um monte de gato um gato entrando pela porta falando assim falando para uma mulher de 40 anos com muito sucesso na carreira aí eu soube que você gosta de gatos tem vaga para mais um aí aí tinha assim a mulher tinha uns 20 gatos já porque quando não tem ninguém você tem que ter gato não lembrei dos landinhos aqui não de propósito outra pauta esquerdista é essa de trocar animal por gente eu não estou falando que você tem um cachorrinho dentro de casa você não tem um cachorrinho dentro de casa não é legal não estou falando isso um gato que seja tal um gato desde que você não seja homem o cara tem um gato não sei não sei não sei eu sei que deve ter algum inscrito nosso que tem um gato agora está olhando para ele assim olhando para mim está na dúvida ele gosta de mim gosta do gato ele fala e agora então está falando que gato é é landinho e agora difícil né vamos lá gente o que eu percebo é quantas vezes vocês viram outdoor para adotar criança isso quantos outdoors vocês viram de adoção de criança e por que que a adoção de criança é um treino tão complicado no Brasil eu sei que tem que ter um rastreamento fazer uma triagem com os casais que vão se vão que vão ficar interessados em adotar criança eu sei disso eu sei disso porque afinal de contas depois existem diversos o ser humano é muito complicado essa vinte esse vinte por cento da parcela da parcela da sociedade que se deixou levar pelo pelo pecado esse vinte por cento é impressionante como eles fazem coisas que até o diabo aprende tem seres humanos que ensinam coisas para o diabo eu ouvi falar uma vez de um cara que adotou uma menina pegou ela para criar e cuidou dela até 18 anos depois que fez 18 anos casou com ela olha que absurdo eu não sei como é que uma pessoa que nutre sentimento de filho para um outro ser humano pode depois querer ter relação sexual com esse mesmo ser humano é impressionante coisa de é coisa de mentalidade e doentia falando em mentalidade e doentia assiste um filme chamado Fratura no Netflix lá vê o que a mentalidade do ser humano é capaz de fazer com ele e você vê que existe tipo de uma ditadura pet das pessoas tendo cuidado com o cachorro com o gato com o iguana com o lar gatinho com como é que é aquele preá da índia lá como é que é aquele coelhinho da índia lá como é que é aquela bolinha de pelo lá enfim mas não tem com criança na década de 80 já tinha uma música acho que é do 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 Eduardo ou do Zeck troque seu cachorro por uma criança pobre troque seu cachorro troque seu cachorro por uma criança pobre ele já falava isso na década de 80 cara troque seu cachorro por uma criança pobre no determinado momento da música ele fala assim tem criança que está querendo ser um pastor alemão para ter os cuidados do pastor alemão eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão para ter toda a tensão que um pastor alemão tem eu não sou contra ter um cachorro nem nada mas como você trata do ser humano que está do seu lado naquele filme o alto está compadecida que tem vários críticas sociais dele e dali tanto está no momento que o João Grilo fala assim eu fiquei quatro dias deitado numa cama de febre e nem um copo d'água me levaram mas para a cadela bife passado na manteiga mas eu posso me diga mesmo se eu posso bife passado na manteiga para cachorra e fome para João Grilo isso tudo são críticas sociais gente de pessoas que eu olho e vou mostrando e a gente ri mas não percebe essa manobra da esquerda da nossa volta é a síndrome do sapo cozido que eu já falei em outros vídeos se você pegar um sapo e colocar ele num balde numa lata com água fervendo ele vai se debater e vai tentar pular de lá mas se você colocar ele nessa mesma lata de água gelada e colocar fogo embaixo da lata e ir esquentando a água aos poucos ele morre cozido é a janela de Overton procura aí janela de Overton procura aí marxismo cultural vocês vão ver do que eu estou falando e é por isso que o que eu estou falando aqui para vocês vai soar como ofensa vai soar netão seu canal é de mecânica não tem que falar dessas coisas aí não cara o vídeo é de mecânica mas nós temos esse dirigente filosofando para as pessoas que querem ouvir a minha forma de ver a vida e é devagar e é devagar que eles vão mudando por exemplo hoje já está aprovado os 35% de álcool na gasolina teve gente que me criticou quando disse isso falando que era um projeto de lei e veio aquele blá 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 de quem está doutrinado pela mídia usando aquelas palavras protocolares da mídia que ia ser votado pelo congresso pelo plenário que não sei quem ia votar ia vetar que tinha que estudar mais não sei o que no final das contas aprovou tudo e tudo isso com aquela pauta de esquerda do ecoterrorismo então você vai ver que eles vão mudando o seu comportamento eles propõem um assunto que é os 35% do álcool da gasolina e depois alguém fala contra e esse assunto fica na mídia depois você já se acostumou e daqui a pouco a lei está aprovada e você está abastecendo o álcool do seu carro e pagando por gasolina eu estou usando esse 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 essa 30% da gasolina como exemplo porque é o que está acontecendo agora nesse exato momento do Brasil mas existem diversos outros diversos outros assuntos que já foram desta maneira emplacados da sociedade e quem fala contra é trachado como louco fundamentalista teórico da conspiração mas a cada dia que passa o ser humano se afasta mais da imagem semelhante de Deus a cada dia que passa e geralmente essas mudanças todas essas mudanças começam com a reportagem do Fantástico é impressionante a última reportagem escrota do Fantástico eu me lembro de agora é de uma mulher lá que tinha 18 personalidades 18 cada uma das personalidades tinha um nome diferente você já percebeu que todas as vezes que o Fantástico ele ele faz um documentário daquele dele lá sobre determinada doença aquela doença vira moda no Brasil entra nos trend topics de doenças você já perceberam isso? quem já percebeu? é impressionante o que falou lá agora é a TDI transtorno de de transtorno dissociativo de identidade aí entrevistaram uma menina lá que era troca de voz de jeito assim durante a entrevista eu já ouvi falar sobre isso mas geralmente tinha uma palavra um evento para que a pessoa mudasse a a personalidade dela e não mudar o Léo assim agora vou mudar agora você imagina se essa pessoa fazer uma conta aqui ela vai lá e compra uma TV e compra lá com a personalidade X mas no dia do pagamento ela está na personalidade Y ela fala quem comprou não foi eu foi a fulana tem que comprar ela é a pessoa gente é um absurdo o José Mabessa ele sempre fala sobre isso o pastor José Mabessa inclusive eu te aconselho muito a assistir você ver no canal dele é um dos olha hoje pra mim é o grande pastor do Brasil impressionante como ele fala contra esse humanismo secular ele chama de humanismo secular eu chamo de falta de esquerda a falta de esquerda como um todo que também é humanista totalmente humanista colocando a sua a sua solução no outro todo esquerdista a culpa sempre é do outro é impressionante ele fala trocaram o pecado a natureza pecaminosa por síndromes mentais a doença coloca um número o nome qualquer TDI TDAH frangofilia procura aí agora frangofilia teve um funcionário da repassão pública que agrediu a superior e foi diagnosticado com frangofilia é um absurdo criança mal educada ela tem hiperatividade não ela não tem hiperatividade ela tem baixa baixa lapalidade baixa o teor de surra se essa criança tivesse sido corrigida eu não estou falando surra de espancamento tá gente eu estou falando a surra aquela que a bíblia fala não não afaste a vara da criança e fala o pai que ama corrige e educa a criança o pai que ama educa a criança o pai naca e a mãe babaca não corrige a criança certo você precisa corrigir no primeiro sinal de desrespeito você tem que ser severo pelo menos nas palavras pelo menos no castigo ah você é contra a palmada tudo bem mas você pelo menos é severo na repressão não porque eu converso eu tento explicar cara você não está vendo que seu filho ele está em disputa com você ele está competindo com você quem é que manda você não tem que conversar com ele você tem que ser severo com ele você tem que pegar ele e fazer ele te respeitar e se por acaso depois de uma repreensão de uma franca e dura repreensão ele repetir com o erro com o desrespeito aí sim é hora de uma palmada de uma chinelada de uma cintada e nunca você ficar conversando conversando vai no psicólogo e volta aparecendo um panaca com um diagnóstico de piratividade e você nunca resistiu esse guri sabe criança essa menina tem outro vídeo daqueles vídeos revoltantes de internet de uma menina puxando o cabelo da própria mãe e a mãe pedindo chorando para ela largar o pai pediu para ela largar porque ela queria ir em uma festa e o pai não deixava e os pais não deixaram e a mãe falou pode ir pode ir ela falou não vou largar você está falando que eu posso ir só para me largar seu cabelo então não vou largar ou seja vamos passar a noite inteira segurando o cabelo da mãe olha o nível de loucura que chega a mente do ser humano a menina falou assim não vou largar o seu cabelo porque você só está deixando eu ir na festa só para me largar seu cabelo então não vou largar mas então ela não queria largar ela queria só agredir a mãe que coisa de doido gente tem vida de internet com esse caso eu não vou pôr aqui agora por causa que não vou constrolar as pessoas que aparecem ali mas é revoltante mas o ser humano é assim cara o ser humano falou de promessa fácil o ser humano falso profeta o falso profeta também é de esquerda existem pastores de esquerda ah mas na bíblia tem um momento que teve ali a repartição dos bens vamos lá gente tem alguns pastores de esquerda eu não sei se eu cito nomes aqui eu não cito eu vou citar que eu já citei um tal de Ed Redekivitz cara aquele cara é um absurdo cara ele falou que quando a mulher samaritana pede para Jesus Jesus pede água para a samaritana aí ela fala assim mas você não tem nenhuma jarra de água ele fala assim se você soubesse quem eu sou você pediria minha água pois a minha água que bebe da minha água já mais terá sede aí ele fala que nesse momento Jesus está oferecendo esperma para ela pelo amor de Deus gente Jesus estava propondo para uma mulher fazer um sexo oral nele é isso que coisa de louco aí as pessoas escutam um louco desse e ficam lá defendendo ele geralmente o falso profeta tem muito tem muito trabalho social já falei isso nenhum outro dirigido e filosofando não é mesmo geralmente ele tem muito trabalho social é tipo uma máscara tipo um escudo das críticas que virão da safadeza dele e aí na bíblia no livro de atos capítulo 2 existe um momento ali na igreja primitiva que eles tiveram sim dividindo os bens e repartindo de acordo com a necessidade de cada um verdade não posso mentir mas isso existe um contexto espiritual ali o espírito santo estava naquele momento ali houve o pentecostes também naquele período existiu todo um mover de Deus ali somente ali porque tirando aquele momento ali a bíblia inteira é capitalista inteira é meritocracia não por salvação porque salvação é pela graça meritocracia como comportamento do cristão vamos lá parábola dos talentos todo mundo conhece Jesus conta que um um mestre deu dois talentos para um deu um talento para um servo dois para o outro cinco para o outro o que ganhou cinco entregou dez o que tinha olha vocês viram o raio ali agora o que tinha dois entregou quatro que tinha um enterrou e foi e deu só um para ele ele falou rapaz você sabe que eu sou um cara que busca o lucro porque você não emprestou dinheiro para o banco o meu talento ele me devolvesse os juros aí tirou dele e deu para que tinha mais meritocracia capitalismo o apóstolo Paulo no capítulo 3 de 1 Coríntios versículo 10 fala assim aquele que não trabalhar também não come pronto quem não trabalha não come e ele fala assim eu sou eu sou tecelão eu estou fazendo rede aqui para não ser pesado a ninguém que ele fala que ele não pediu para não ser pesado a ninguém ele continuou fazendo as redes dele para para vender e se sustentar ele fala no contexto de que ele poderia ter exigido as igrejas sustento mas mesmo assim ele trabalhava e se sustentava vendia capitalismo comércio então a Bíblia de Jesus Apocalipse você vai lá no Velho Testamento Moisés Abraão foram criadores de gado Jó Jó homem rico entendeu era o homem mais rico daquela época então a Bíblia é capitalista ela é anticomunista sem falar que o comunismo declaradamente verdadeiro ele tem que tirar Deus das pessoas porque o Estado tem que ser Deus o comunista verdadeiro ele quer que as pessoas não tenham Deus o Deus da Bíblia e tenha o Estado o governo como Deus por isso que é tanto assistencialismo tanto assistencialismo então agora você vai entendendo a pauta de esquerda eu estou sendo estou falando de tudo aqui espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio você percebe que toda pauta esquerdista é para afastar as pessoas de Deus voltando a falar da pauta de esquerda poxa essa ditadura gay que existe no Brasil e no mundo hoje essa pauta LGBT é impressionante gente impressionante você não pode falar nada poxa vida aquele aquele segurança do shopping lá que falou para as duas lésbicas para elas não se beijarem dentro do shopping as mulheres partiram para cima dele falando que só falou isso para elas porque elas eram lésbicas que elas eram homofóbicos pelo amor de Deus gente que absurdo é esse quando eu namorava com a minha esposa um dia nós estávamos numa pizzaria e nós estávamos se beijando o garçom veio e falou ó gente aqui maneira não pode aqui em mente familiar a gente ficou todos sem graça e paramos com isso o cara estava certo poxa vida e hoje se eu chegar numa pizzaria e ver um casal se beijando eu vou pedir para o garçom ir lá falar tá certo não importa se é hétero se é homo não interessa é disciplina respeito é antissocial você ficar se agarrando em locais abertos e o garçom e o segurança com toda a razão do mundo foi foi linchado por elas gritos horrorosos a impressão que dá que foi de propósito elas fizeram aquilo para um segurança falar para elas começar tudo aquele absurdo e se pôr de vítima ou seja veja como que a minha solução da minha condição de sapatão pela pela mudança do outro o outro me aceita como eu sou não gente eu não tenho nada contra ninguém certo mas disciplina sociabilidade educação e respeito tem que ter em todos os lugares não importa quem você é você não é você não é uma pessoa cheia de privilégio porque é homossexual mas saiba a bíblia diz claramente primeiro como oríde capítulo 9 descreve diversos pecados ali adúlteros ladrões cachaceiro caluniadores mentirosos e homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino de Deus então tem uma lista de pecadores ali mas está lá os homossexuais levítico 18 22 diz bem assim não te deitarás como homem pois isso é abominação não te deitarás com outro homem como se fosse mulher pois isto é abominação para Deus muito bem lá no pocadilho 21 diz assim faz outra lista dos pecadores que vão para o inferno e falam dos cães mentirosos adúlteros e falam dos abomináveis quem faz uma abominação o que é? é um abominável ou seja vai para o inferno os pecados abomináveis para Deus irão para o inferno como eu já falei para vocês essa pauta LGBTQI a mais que a gente não faz nem ideia aquele deputado lá cristão Nicolás Ferreira não é isso? Nicolás o rapaz jovem lá ele foi processado por um homem que se diz mulher trans porque chamou um homem que o cabelo comprido se diz mulher de ele poxa vida você nem sabe de que maneira você cheirar você trata o pronome para essas pessoas agora você perguntar assim qual o pronome porque a pessoa fala para essas pessoas qual o pronome que você quer ser tratado ele ela ele e detalhe esse cara que processou ele é um outro deputado ele é homem ele nasceu homem é uma mulher trans mas casou com uma mulher porque ele é uma mulher trans sapatão ele é uma mulher trans lésbica rapaz é absurdo não é? e cadê a imunidade parlamentar do Nicolás? cadê a imunidade dele? ele falar o que pensa na tribuna? aí não existe rasgaram a constituição o que a gente está vendo no Brasil é inexplicável sem inversão de valores se bem que é a nível mundial é a nível mundial correu um vídeo na internet tem uns 2, 3 anos atrás lá nos Estados Unidos nos Estados Unidos e um pai partindo pra cima falando que ele era de extrema direita partindo pra cima dos professores lá numa convenção chamando ele de violento extrema direita do ódio coisa do tipo ninguém sabe o contexto aquela reunião era pra definir o banheiro o banheiro pra homem e mulher entrar ao mesmo tempo e nessa escola já estava definido esse banheiro mas uma criança foi estuprada lá adivinha de quem? a filha desse homem ele foi lá lutar pra acabar com essa bizarrice de banheiro pra homem e pra mulher e aí ninguém ouviu ele você qualquer um ficaria nervoso ele foi preso mas depois lá fora os policiais soltaram ele ele só foi contido ali no momento pra ele se acalmar olha como a mídia é nojenta é essa mídia que você fica assistindo aí e que molda as suas opiniões a sua opinião então esse tal de banheiro dos sexos é o fim da picada qualquer um que se diga mulher pode entrar no banheiro feminino que absurdo é esse que absurdo é esse é coisa do diabo mesmo isso tudo é pauta de esquerda se você é de esquerda e não se identifica com essas pautas então você não entendeu a esquerda e não existe cristão de esquerda não existe cristão de esquerda outra pauta esquerdista que é abominável diante de Deus é o aborto minha meu corpo minhas regras fizeram um simpósio feminista para criança aí um monte de criança assim com aquelas pinturas feministas estava escrito assim na placa meu corpinho minhas regrinhas o que que você acha que estão ensinando essas crianças gente e os painacas meu Deus seu e os painacas que deixam isso acontecer será que você não é capaz pelo amor de Deus de decidir o que é certo que é errado ou infeliz é a sua família que está em jogo criatura acorda para cuspir meu Deus do céu rapaz quando eu vi um desses pastores desses pastores não esses falsos profetas na internet mandando o povo engolir dinheiro pôr dinheiro na boca e o cara colocou o dinheiro na boca aí ele foi mexendo o dinheiro e o cara falou você é por quem está tirando ele da boca eu não mandei você tirar deu uma carteirada no cara se não tem nenhuma ordem ainda fica com a primeira se não teve a segunda ordem fica com a primeira você pode pôr na boca por favor do jeito que você quiser você filho que ficou rindo vem cá olha isso aqui cara ó deu cenzão fica aí quieto não tô mandando fazer nada ainda tomou na cara ainda o cara não tá aguentando ficar com o dinheiro na boca não fica aí quieto não mandei você fazer nada ainda tá lá o imbecil fica com 50 conto derretendo na boca já que então não tem um segundo comando fica com o primeiro é isso aí boi é assim boi é assim o cara bem daqui sabe aquele visual de falso profeta rapaz primeiro que eu não posso falar dessas mas se o cara dá uma cartela de mim aqui eu mando ele vai procurar o que caiu rapaz eu só respeito a Deus mas não respeito o homem de bosta igual você não se você precisa se vangloriar da sua autoridade ou ficar exaltando da sua autoridade porque você não tem autoridade alguma por que Deus não confirma no meu coração que você tem autoridade diante dele se você é um homem de Deus eu vou sentir temor quando chegar perto de você é assim que tem que ser gente tem que ter noção das coisas e é por isso que as pessoas vão nessas nesses movimentos de esquerda primeiro que você ouve você vai lá as pessoas vão ouvir as minorias as supostas minorias que eles defendem né segundo eles LGBT índio mulheres negros enfim eu não estou eu não sou contra a pauta deles eu não sou contra a pauta que eles não sou contra é racismo claro que isso é abominável ninguém pode ser julgado pela cor da pele isso é óbvio o que eu estou dizendo é que eles são muito escrotos e hipócritas eles são contra a família tradicional por exemplo certo mas os grandes líderes de esquerda do Brasil tem famílias tradicionais esse presidente aí quando casou com essa mulher dele estava vestido de azul ele e os e os e os padrinhos lá que levaram as as alianças as crianças tudo de azul e as meninas de rosa mas eles falam que rosa e azul não tem nada a ver aquele Luciano Huck detona a igreja detona a família tradicional mas ele tem a família tradicional como anda o figurino aquela Fernanda Lima que apresentava aquele programa escroto amor e sexo que destruía a família brasileira ela tem a família tradicional e foi morar em Los Angeles por que não foi pra Cuba ou pra Coreia do Norte então as pessoas gente para de ouvir o que a pessoa fala e começa a olhar o que ela faz o que define uma pessoa é o que ela faz a Bíblia diz isso ela fala assim ó pelo fruto conhecereis é pelo fruto que você conhece uma pessoa e não porque ela fica falando eu poderia muito bem adotar o discurso de esquerda que agora tem os agora a nova uma das pautas novas agora é a tal da gordofobia né aí eles falando que ser gordo é bom é isso e aquilo outro aí botaram aquela mulher gordona que tem aí essas essas psilibridades gordonas e falavam assim ó fulano de tal exibe bela forma a mulher poxa vida a mulher tá quatro netão um grudado no outro e falar que é forma gente poxa você tem que ter consciência que não tá acima do peso né boa forma é boa forma pô teve uns jogos pan-americanos que a dupla da venezuela de vôlei de praia era uma mulher bem gordinha jogar foi lá jogar e obviamente perdeu de maneira glamurosa eu lembro até hoje no esporte falou assim olha a treta tem que estar em boa forma então que fique já aprovou aí ó então você vai vendo gente essa eu tava falando da pauta do aborto né voltando a pauta do aborto quem de vocês assistiu aquele filme nefários cara que filme que filme o filme nefários se você não assistiu assista assista obrigatoriamente o filme nefários conta a história de um serial killer que pegou cadeira elétrica pegou pena de morte e vai um um psicólogo esquerdista de esquerda lá entrevistar ele fazer uma consulta pra definir se ele é louco se ele é maluco ou se ele é criminoso mesmo se ele tem que ser morto ou se ele é maluco se ele for decretado como maluco aí ele não pede cadeira elétrica se ele for como são aí obviamente ele vai pra cadeira elétrica só quando ele vai começar a entrevista o cara se identifica como defares e fala eu sou um demônio cara fala o que eu não acredito eu sou ateu aí rapaz o demônio ele defende toda a pauta de esquerda inclusive o aborto e ele fala que o aborto desde a época de Moloque lá a bíblia fala de Moloque gente Moloque é um demônio ao qual os saduceus os fariseus os 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 filisteus eles o povo pagão da bíblia o povo anti judeu da bíblia o povo que era contra o povo de Deus ia lá e queimava as crianças o sacrifício de Moloque aí ele descreve o demônio lá o Nefarios descreve o momento do sacrifício os homens faziam o aborto da criança e ficava aqueles sacerdotes de satanás ali tocando tambores colocava a criança na mão que era uma estátua metálica com fogo na barriga e a mão ficava quente colocava a criança ali naquela mão quente a criança sapecava ali na mão quente e depois jogava na barriga pra derreter acabar de queimar aí a bíblia fala não queime seus filhos a Moloque olha isso olha isso aí o o Nefarios fala pro doutor lá antes de sair daqui você vai cometer três assassinatos ele fala não, não vou você vai o primeiro assassinato mais óbvio é o dele mesmo né o do do condenado à morte que no final se você não assistiu ainda vai ter um spoiler agora no final ele vai ele pega a cadeira elétrica e ele fala então o assassinato dele foi ele cometeu o primeiro assassinato que ele convenceu é que a mãe dele estava com câncer terminal doença terminal e ele autorizou a eutanásia aí ele fala assim ah, você autorizou a eutanásia aí o psicólogo mas ela estava sofrendo ela estava pedindo aí ele fala ah, e aqueles cinco milhões que ela testou de herança não tem nada a ver com isso né mostrando toda a hipocrisia do discurso do pseudo discurso de é possível preocupação com o sofrimento da mãe aí ele é o que? mas eu não matei minha mãe então vamos lá e o terceiro assassinato que ele comete é o aborto da namorada dele a namorada dele fica grávida e o demônio o demônio fala assim porque você não liga pra ela e fala que vocês querem viver juntos e fala que você que essa criança é o fruto do amor de vocês ela está indo lá pra clínica agora que eu sei ela fala não, o corpo é dela é a regra dela ela faz o que quer ele fala que imbecilidade você está falando o que rapaz e nesse momento ele descreve esse sacrifício amoloque aí ele pega e fala fala tudo isso aí o cara tenta ligar pra namorada e já é tarde demais ele já fez o se bem que o demônio vai lá olha aqui Jim está começando agora a criança está vindo a criança está vindo está vindo do nosso altar olha lá e agora vem aí ele dá aquele grito de clínicos de demônio demoníaco que a criança foi está no altar do demônio claro que essa criança não perdeu a salvação gente que a bíblia fala que do reino das crianças é o reino dos céus o que o demônio está celebrando é a força espiritual da maldade que recebeu aquele sacrifício satânico ali através do aborto através do aborto que o ser humano comete entendeu a diferença a criança está no céu pelo amor de Deus a criança abortada está no céu como a bíblia fala em atos 1730 eu não levarei em consideração o tempo de ignorância o que uma criança morta no ventre tem de culpa diante de Deus gente se Jesus Cristo morreu pelo pecado de todos e tem que ter a idade da razão para você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador então uma criança abortada no ventre da mãe está no céu eu afirmo isso categoricamente agora ser humano adulto eu não arrisco ninguém não sei quem está salvo não sei não quero saber mas eu amo quem sabe quem é Jesus Cristo sabe quem é que está salvo eu amo ele mas não quero saber o que me compete é falar dele para as pessoas então no filme Nefários ele vai e celebra isso e nesse momento ele fala na época de Moloque existiam os tambores para encobrir os gritos das crianças hoje se faz dentro do ventre e aí você não escuta mais o grito da criança se desesperando quando o seu corpo é dilacerado quem já assistiu aí um vídeo chamado o o é o grito do silêncio se for eu vou pesquisar qual que é o filme se for o grito do silêncio eu coloco eu coloco em legenda agora aí certo coloco na tela mas é o grito do silêncio mesmo onde eles filmam um aborto sendo feito enfia aquela bureta pela vagina da mulher ali e vai sugando a criança de dentro para fora assim vai despedaçando a criança dentro do útero já está um ser humano certinho ali gente cabeça, corpo, membros certinho aquele bebezinho ali e a pessoa puxando os pedaços assim a criança se debatendo em horror sendo despedaçado dentro do ventre da mãe naquele que deveria ser o local mais seguro do mundo para um ser humano a criança está sendo dilacerada ali este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos como percebendo a agressão ao seu santuário está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida o grito do silencioso vou colocar o nome é horrível se você não tem estômago não assista netão você assistiu tudo isso sim já assisti tudo isso principalmente na época que eu estava fazendo teologia como vocês sabem eu sou pastor batista certo mas não exerço a profissão porque Deus não chamou ainda se ele chamar eu vou se ele não chamar eu estou aqui para sustentar a obra e falar dele sem precisar ter carteirinha de nenhuma convenção de nada e quando eu estudava teologia claro ainda continuo estudando ainda continuo estudando teologia e religião ainda continuo estudando mas tudo isso eu falo que foi ao longo dos meus estudos então aqui não é um mecânico curioso que está falando para você não está aqui é teólogo pastor batista tranquilo não é carteirada é que vai vir algum imbecil falar que eu não podia falar no meu canal quanto mais alguém fala isso mais eu falo de Jesus de Bíblia de comportamento cristão no meu canal então senhoras e senhores o aborto é um sacrifício satanás naquele livro ele veio para libertar os cativos da Rebeca Abraão ela comenta lá que no Black Sabbath muitas mulheres que queriam ser esposas de satanás ser um grande sacerdotismo do satanismo que o Black Sabbath é no dia das bruxas tá então cuidado não celebre dia das bruxas dia das bruxas é um feriado satânico para com essa imbecilidade eu quando era criança a gente andou se fantasiando de monstro no bairro lá que a gente morava para fazer graça e fantasma e tudo mas gente a gente era criança hoje eu estou falando para vocês não celebre dia das bruxas não deixe seu filho ah na escola vai ter um Halloween não deixe ele ir não coloca abóbora não coloca nada olha lá Hilux do guicho tá sem placa tá sem placa tá indo entregar Hilux viu Dimas tá bom tá só indo entregar só muito bem olha que filha que se formou ali na frente bom deixa eu ver quanto tempo está de vídeo aqui não fica muito longo né 57 minutos já vamos lá e ela fala que para uma mulher ser uma esposa de satanás uma noiva de satanás que satanás ele é um ele quer ser Jesus né tudo que Jesus faz ele faz ao contrário por exemplo Jesus morreu às 3 horas da tarde satanás a hora satânica é 3 horas da manhã é o número de Deus é 10 o número de satanás ele quer ser o 11 o o Jesus Cristo tem o símbolo da sua vitória a cruz do calvário a cruz vazia satanás tem a cruz invertida e assim vai tudo ele faz ao contrário de Deus então satanás sempre faz tudo ao contrário e aí ele também chama a noiva de satanás é a mulher para ser sacerdotisa de satã uma grande sacerdotisa sabe o que ela tem que fazer fazer um aborto para ele e como é que faz a mulher planeja uma gravidez 9 meses antes do dia das bruxas aí chega no dia das bruxas faz o parto lá a criança acaba de sair do útero da mãe e já é morta morta ali no altar para satan já pensou é triste né senhor e senhores isso tudo eu sei que é um pouco pesado dolorido para você assistir ouvir assim mas é a realidade dos fatos eu queria que você assistisse esse filme Nefários assista esse filme Nefários e Som da Liberdade dois filmes que você fala poxa vida o Som da Liberdade eu lembrei daquela música Evangelho de Fariseus vocês lembram que quando essa música viralizou na internet eu fui contra ela porque ela colocava a igreja como uma instituição corrompida quem lembra disso quem lembra disso aí escreve agora para mim aí eu lembro pois então a letra pesada dura um golpe na igreja é verdade mas eu falei está errada a igreja de Jesus Cristo não é só isso que estão falando essa letra aí não muito bem você viu que agora tem a versão pagode dela o que? como? será? está lá a tal da cantora lá a tal da Imer Rocha lá cantando na roda de pagode essa música? pelo amor de Deus eu estou louco pergunto eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco pelo amor gente não era para a igreja não era uma crítica à igreja como que você canta uma música como essa em roda de pagode e na hora que fala assim e na ilha de Marajó o Joãozinho desapareceu todo mundo rindo cantando isso cara é para banalizar a questão seríssima da ilha de Marajó a qual a ministra Damares na época denunciou e a Susha mandou prender ela quem lembra disso? pelo amor de Deus gente eu falei para vocês que essa música não era de Deus e não é mesmo como que alguém consegue cantar em ritmo de pagode e na ilha de Marajó o Joãozinho desapareceu como que alguém canta isso sorrindo loucura loucos hoje pedirão vossas almas pelo amor de Deus gente eu avisei para vocês logo logo vai ter versão funk dela aí versão sertaneja versão sofrenta vocês vão ver espera para ver então cuidado gente com a mida rapaz quando eu vi aquela menina num grupo lá num show de caloros certo um dos juros lá um dos caras jurados bem efeminados eu falei isso não é de Deus isso não é de Deus de ter feito não era de Deus mesmo espero que ela se converta espero que ela seja só um sincero enganada espero que ela esteja pensando que quanto mais divulgarem a letra melhor mas a letra não é não descreve a igreja não tá como eu já falei para vocês repito aqui agora 80 a 20 80% dos cristãos são fiéis seguem a bíblia estão agarrados na orelha com Deus e 20% é falso profeta fingido mal intencionado que vai para o tacho do capeta o lombo vai derretendo do capeta vocês vão ver vai pururucar no tacho do capeta então gente diante de tudo isso que eu vos falei veganismo ecoterrorismo feminismo LGBT combate a igreja tudo isso por tudo isso eu não sou de esquerda e se você é de esquerda e diz que não apoia essas coisas que eu falei aqui então você não sabe que você é de esquerda e você é um tolo então você se posiciona e vai estudar o seu a sua a sua a sua ideologia e sem falar gente lembrando aqui agora obviamente a esquerda é contra Israel cara pelo amor de Deus pelas barras do profeta como que alguém participou contra Israel cara qual foi o governo nação povo estrangeiro filisteu fariseu saduceu satanista que se levantou contra Israel e venceu qual foi me fala o império germânico da segunda guerra mundial tentou exterminar os judeus conseguiu não a máquina de guerra nazista gente se fosse eu acho que o que a alemanha era em 45 é o que os Estados Unidos é hoje e não conseguiu exterminar por que que tem essa perseguição ao povo judeu porque a volta de Jesus passa pelo povo judeu passa por Israel Israel tem que existir para Jesus voltar então satanás através dos seus asseclas através dos seus vassalos ele tenta acabar com Israel porque aí Jesus não volta mas Deus não vai deixar isso acontecer gente não vai ter aquecimento global não vai ter nada disso a terra vai ficar esperando a volta de Jesus a natureza como disse o apóstolo Paulo ela geme como em dores de parto esperando a volta de Jesus então a pauta de esquerda também é contra Israel eu vi um vídeo escroto asqueroso num shopping eles falando nós somos contra o genocídio de Israel gente mais uma coisa o Israel não vai parar você assistiu aquele filme Fuga de Soberbor quem já assistiu aí se você conseguir assistir a versão completa original é bem difícil de achar eu assisti ela na década de 80 para você ter uma ideia de quanto ela difícil de achar foi passado lá na TV aberta na época em 3 dias se eu não me engano mais de 2 horas e meia de filme tem na internet aí uma versão de 2 horas assista já vale a pena já vale a pena a fuga de Soberbor quando os judeus eles fugiram de um campo de concentração chamado Soberbor e saíram pelo portão da frente gente que filme sensacional e de cortar o coração um dos oficiais da SS é o sargento Wagner no dia da fuga ele o plano deles conseguiu o que? matar todas as as autoridades da SS do campo de concentração para para eles ficarem sem comando e assim conseguirem a fuga eles fazem vão matando um por um no dia que eles estão matando e o Wagner era o mais odioso rapaz tem uma cena que tem uma judia que ela consegue entrar com o bebê recém nascido dela no campo de concentração ela amarra ele assim numa trouxa de roupa finge que é uma trouxa de roupa e fica lá cuidando dele por alguns dias né e ela vai cuidando ela finge que é costureira é muito bom o filme gente assiste aí fuga de Soberbor e aí até que um dia o gudinho está lá está lá chorando e tal o Wagner entra na na alfaiataria ela coloca um monte de roupa na frente da criança assim para encobrir ela aí a criança chora e o Wagner esse safado esse pilantra escuta aí ele pega de quem é que é essa criança a mãe corre é minha não vai mexer nela e tal e abraça assim aí ele pega tira na criança depois tira na cara da mãe claro antes de morrer a mãe sabia que a mulher costa na cara dele e aí esse Wagner no dia da fuga ele não está lá aí tem um judeu daquele doidão o Toive que persegue ele sabe isso foi em 45 né 44 o cara perseguiu ele até achar ele foi o Wagner foi achado em 78 no Rio de Janeiro num hotel e no mesmo ano o Toive veio para o Brasil chegou lá acharam ele uma trilha da faca ou seja 23 anos depois acharam o cara mandaram ele para o inferno e aí o caso foi registrado como suicídio assiste isso aí quando você estiver assistindo o filme quando ele acabar eles vão no final do filme eles começam a fugir pela floresta aí eles vão eles vão contando a história de cada um dos protagonistas ali é muito bom o filme muito bom e Israel em 76 nas Olimpíadas de Munique teve aquele o grupo chamado Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica com dos atletas de Israel e matou 11 atletas certo todos aqueles terroristas do Setembro Negro foram mortos já só que Israel mandou perseguir todos os palestinos que do do não sei se eu posso falar essa palavra terror os maldoristas como diz um amigo meu os maldoristas entendeu do Setembro Negro mandou todos gato, cachorro, criança tem vários filmes contando essa história até o Steven Spielberg Spielberg fez um filme chamado Munique que conta a história do Mossad exterminando todos envolvidos naquele atentado assista também tem uma minissérie dos anos 80 que eu também assisti contando essa história mas a minissérie eu esqueci o nome aqui agora Israel é assim mexeu com eles eles vão matar até os cachorros do dono agora o Hamas vai ser exterminado a face da terra vai ser exterminado quem lembra que há alguns anos explodiu uma suposta fábrica de fogos de artifício lá no Líbano quem lembra disso tem até um vídeo aí das casas aquela explosão monstruosa você acha mesmo que pólvora de bombinha e de rojão de São João vai dar uma explosão como aquela uns dias antes daquela explosão o Benjamin Netanyahu foi lá na ONU e falou pro o presidente do Líbano lá falou olha sabe aquela fábrica lá em tal lugar eu sei onde ela é eu sei o que vocês estão fazendo lá para de fazer se não vão fazer parar não pararam mandaram a bomba lá aí falaram que foi uma explosão de fogos de artifício que era amônia não sei o que nada gente na minha opinião já que o Benjamin Netanyahu falou que sabia o que tinha lá era uma fábrica de bomba e ele mandou explodir já sei Israel o alvo pronto tchau e bênção que nem na guerra dos seis dias lá Israel ele descobriu que seria atacado no dia seguinte ele foi lá atacou os países árabes seis países se levantaram contra Israel foi lá atacou destruiu os aviões do chão para não serem atacados quando Israel foi fundado em 48 logo já teve um ataque dos países árabes e Israel não tinha nenhum exército esse exército dessa força israelense que existe hoje e ainda assim ganhou porque é Deus que é com ele gente aí o que acontece como eu falei no começo do vídeo como nós temos um presidente aí que parece que não gosta do negócio mas vamos falar a verdade aqui lá a BR-13 está sendo está sendo duplicada de ponto a ponto a verdade tem que ser dita está no governo do nove dedos aí não tem problema eu vou falar a verdade está fazendo o nosso o Bolsonaro não fez quem está fazendo é ele mérito dele não sei eu sei que quem está fazendo é o presidente do governo dele e começou eu acredito que tem um ano nem isso já tem que eu medir aqui tem mais de 20 km pronto ali na perto da placa ali ó mais de 20 km pronto de asfalto então cara ele está fazendo para dizer o que se é bom eu falo se é ruim eu falo também pronto acabou é no governo desse cidadão que está fazendo esse asfalto há muito tempo pedido por todos essa duplicação da 63 pelo agronegócio do lado da região de Sinop ali do Nortão do Mato Grosso e Israel também é um grande fornecedor de sumo agrícola e aí esse governo se posiciona contra Israel apoiando o Hamas falando que Israel está sendo está sendo cometendo genocídio ah meu Deus do céu como assim genocídio como disse o Benjamin Netanyahu no dia que o mundo abre e baixar as armas acaba a guerra no dia que Israel abaixar as armas acaba Israel é eles que tem que parar de perseguir Israel e não o contrário poxa a gente tem que ouvir essas coisas cara e aí agora eles atacaram aquele fatídico sábado de manhã de 7 de outubro de 2023 e vai ser aniquilado todo chegou para mim um incidioso aqui um vídeo na Câmara de Segurança eles lá na Palestina o Mossad identificaram um dos comandantes lá tipo numa banca assim vendendo aquelas frituras aqueles nojos daquelas comidas índia lá da Índia lá que eles estão aí é e aí os caras pulam assim o cara está atrás do balcão o Mossad puxa o cara para fora assim já rende todo mundo e leva o cara preso Mossad é fera e não vem nenhum cidadão falando para mim do Mossad não que não vem falar de Israel para mim pelo amor de Deus já falei daqui a pouco alguém algum mal ouvindo que está ouvindo isso aqui acho que todo mal ouvindo é de esquerda todo landinho de esquerda tenho certeza então senhoras e senhores não vem falar para mim de Mossad que eu estou falando tudo aqui eu tenho nesse não é carteirada da minha parte não certo não é carteirada mas eu estudei para tal que eu estou falando aqui não é da minha cabeça isso aqui não então senhoras e senhores por essas pautas por esses tem mais já estamos mais que uma hora de vídeo então vamos encerrar mas basicamente por causa disso esse combate à família o combate a Israel o combate à soberania nacional não pode existir patriota em país esquerdista por causa de tudo isso eu não sou de esquerda e mais a bíblia fala no livro de Eclesiastes 10 capítulo 2 o coração do tolo inclina-se para a esquerda o coração do sábio para a direita ou Mateus 25 41 diz assim Jesus Cristo e dirá aos que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos agora você quer me dizer que Jesus Cristo não sabia que um movimento político de esquerda iria se posicionar contra a igreja hoje nesses tempos nossos o Deus criador de tudo que como diz Isaías 46 10 escreveu do fim para o começo Deus escreveu do fim para o começo gente chegamos em Cuiabá estou no anel viário que estão fazendo viu a obra ali estou no anel viário aqui eu vou sair lá na fábrica da Antártica lá na Ambev agora aqui por aqui olha uma garbosa vindo de frente aí olha que beleza então você acha que o Deus criador de tudo que tem todo o poder e está no controle de tudo não sabia que existiria um povo uma raça de pessoas que se identificariam como esquerdistas de esquerda e se posicionariam contra ele claro que sabia gente e é por isso que Deus falou malditos aos que estão à minha esquerda afasta-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo para os seus anjos não é à toa gente a Bíblia está aí e também não é à toa que a Xuxa na minha opinião uma noiva de Satanás está querendo mudar a Bíblia agora está querendo tirar a Bíblia tirar tudo que fala contra o homossexualismo tirar tudo que fala contra a pauta deles para fazer uma nova Bíblia cheia de amor meu Deus do céu meu Deus do céu então por causa de tudo isso eu sou o cara que se diz de direita não acredito na esquerda não acredito na pauta esquerdista eu acho que eles são muito hipócritas ao mesmo tempo que eles falam que a criança com 4 anos pode decidir se quer ser homem ou quer ser mulher eles dizem que um adolescente de 17 não pode ser preso por cometer um assassinato porque não sabia o que estava fazendo como assim se tem 17 anos e mata uma pessoa não sabe o que está fazendo mas com 4 anos sabe que quer ser homem quer ser mulher aquela Amanda Klein aquela coisa horrorosa falou isso aí contra o discutindo com o Lacombe então senhoras e senhores a esquerda é muito a hipocrisia é muito grande eles estão falando agora que pequenos roubos pequenos delitos isso não é mais crime mas estão perseguindo um ex-presidente porque importunou uma baleia mas peraí importunou uma baleia não é um pequeno crime não é um pequeno delito não é pra ser não é pra ser perdoado já não porque eles mudam de opinião de acordo com a situação eles não querem fazer justiça eles querem somente dividir o povo rapaz e a polícia federal se prestar a investigar se importunou uma baleia é o fim da picada é o fim da picada tem hora que eu fico imaginando o seguinte um cargueiro um navio cargueiro desses aí que traz tudo lá na China vai ter um viaduto aqui no trevo do Sucuri também olha aí aqui a minha direita é o distrito do Sucuri terra do W97 W97 é do Sucuri aqui beleza aí da W97 é do Sucuri aí ó tá buracão aqui olha tá buracão mas tão mexendo tão mexendo então não tem problema vamos lá consórcio Chapecruz Chapecruz é uma gíria do aqui do Cuiabá que fala assim sou cuiabano de Chapecruz então senhoras e senhores existem essa esse essa pauta de esquerda aqui é hipocrisia demais como eu tava falando aqueles navios da China lá quando eles estão lá no meio do mar lá e vem andando carregado lá cheio de de Buxinganga da China quando eles estão no quando eles estão no 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 meio do navio lá eles não passam do lado nenhuma baleia não num cardume de baleia será que não passa não em nenhum momento claro que passa e por que não vai prender lá porque tem oportuno na baleia é cada uma viu é cada uma senhoras e senhores então diante de tudo isso de um posicionamento bíblico entendendo o que Deus tem para nós entendendo a sociedade como um todo entendendo aquilo que a gente precisa eu digo pra vocês que eu não sou de esquerda sou de direita beleza chegamos em Cuiabá então eu vou parar de gravar agora obviamente e assim nós encerramos mais um dirigindo e filosofando gostou? comenta, curte, compartilha fala aí se você gosta desses vídeos de viagem e vamos agarrar na orelha Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo dirigindo e filosofando se Deus quiser sempre à direita direita vou ver e aquele abraço tchau 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 tchau